Eu sou o Vlad Oliver, bom, continuando a nossa saga, vejam, esta cena aqui, a cena 10, ela gerou um problema para todo o resto do grupo de cenas dela aqui, foi até interessante eu poder trabalhar com isto. Deixa eu explicar, o simpático nome de Marvel agora é para valer, né cara, Marvel agora é para valer, bom, é o seguinte, esta roupinha, esta roupite aqui, é uma roupa do Marvelous, ok, do Marvelous, Marvelous design, hoje em dia eu estou tão, tem Marvelous, é, to bag, Marvelous, eu nem sei como é que ele chama, ele chama Marvelous, né. Oh meu Deus do céu, como é que é, Marvelous design, é isso mesmo, muito bem, nós já trabalhamos com ele e a gente não lembra o nome do danado, né, então eu vou dar uma, uma parda num pede aqui para vocês verem isso aqui, isso aqui eu cometi diversos erros, diversos, ok, deixa eu ver, vamos ver se eu vou continuar cometendo os erros, né, options, deixa eu ver aqui, bom, vamos deixar aqui, ele está com, bom, que é os eu cometi, basicamente é o seguinte, vocês estão vendo que parece uma roupa de, parece uma roupa de guerra nuclear, né, porque ela está toda separada, o que acontece aqui, object edit mode, vamos dar um edit mode, para vocês entenderem os erros que eu cometi, vejam, isto é uma coisa que é importante vocês saberem, ok, o sistema de simulation, de cloud simulation, do Unreal, é fantástico, o sistema de cloud simulation, do Marvelous, é fantástico, o sistema de cloud simulation, do Blender, é fantástico, só que os três não conversam, então você tem que pensar muito bem, mas muito bem, planejar muito bem se você vai trabalhar com um ou com o outro ou com o outro, ok, de acordo com o seu, com o seu esquema, eu diria para você o seguinte, se você vai usar uma blusa, por exemplo, Moana, não posso mostrar ela aqui, mas ela tem um sarong, ela tem uma espécie de saia, ok, havaiana, que anda com ela o tempo todo, ok, é esvoaça, tem um monte de penduricalhos nela, tal, não sei o que, não sei, você olha aquilo, aquilo é uma, é uma simulação muito poderosa, que vai junto com o modelo, ok, junto com as perninhas, com a cinturinha do modelo, etc, etc, o que que eu fiz aqui? Eu achando que eu ia fazer um grande negócio, eu fui no Marvelous e fiz esse t-shirt aqui, o que aconteceu? Eu sugeriria o seguinte, se você usa a roupa do Marvelous, pega o seu boneco, faz a animação em FBX, leva para o Marvelous e faz a simulação lá, vai ficar lindo, agora, se você pegar um objeto já simulado, como é esse aqui, você colocar no teu modelo, como está colocado aqui, e animar o modelo, como foi feito aqui, isso aqui é um jeito errado de fazer, ela vai ficar como se ela estivesse simulada, deformada pela simulação, no entanto, obedecendo as distorções do RIG, ou seja, vai ficar uma bosta, e é o que aconteceu aqui, para piorar a nossa situação, piorar bastante, aconteceu o seguinte, eu errei na hora de trazer o objeto para cá, eu deveria ter trazido ele em REST pose, e feito a simulação aqui, mas não fiz isso, e para piorar a situação, Object Edit Mode, este objeto, ele foi quadrangulado lá no Marvelous, mas na hora de lançá-lo, na hora de salvá-lo, salvar o FBF, o ABC, o Alembic, o Alembic que eu trouxe para cá, o que aconteceu? Ele pedia se eu queria separar em blocos as meshes, e eu acabei separando, não devia separar, portanto ficou tudo separado, e tudo, de um jeito, vejam só, Ctrl L, está tudo separado, ok? G aqui, vejam só, para piorar a situação, não está separado, porque eu colei, mas continua separado, para falar a verdade, ok? Para piorar a situação, eu acabei fazendo, não sei se aqui é, aqui dá para ver, este objeto aqui, ele tem duas, vejam só, Ctrl L, ele tem duas, aqui não dá muito para ver, mas dá para saber, ele tem duas fases, porque no Marvel você pode setar isso, se você quer um modelo com espessura, porque às vezes você quer uma textura na frente, uma textura interna diferente, se quer um blusão, por exemplo, que tem dois tecidos diferentes andando juntos, o que acontece? Uma cagada, quando você vai ver, o seu boneco, ele está com as malhas interpenetrando, e a costura está toda estragada, enfim, estragou tudo, né? Bom, qual é o jeito de resolver isso? Eu acho que isso aqui tem uma condição pior, que é o seguinte, vejam só, aqui, não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver, aqui, talvez a gente consiga ver, não sei se é possível vocês verem aqui, aqui está acontecendo um defeito ainda mais grave, que é o seguinte, como eu expliquei para vocês, em alguns casos, ativou-se, ativou-se sozinho os ossos controladores dos seios em collider, aqui em spring bones, né? E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, isso aqui é meio cavernoso, cara, quando você tem um objeto, vejam só, o objeto está aqui, object mode, se esse objeto, o que acontece aqui? Esses objetos aqui, esses ossos, eles estão em simulação, vejam só, não sei se estão aqui, não sei se eu já os desliguei, mas estão, estão simulados. Acontece o seguinte, eles acabam respeitando o wait, o wait, o wait map, o wait map desse objeto aqui, mas esse wait map não foi tão exposto para cá, eu precisaria desligar, dar um alt P e dar um control P novamente numa rest pose para fazer com que as informações, os desenhos de seio aqui, funcionassem para a roupa, ou seja, como não funcionam, os seios estão ativos, as blusas não, o que significa que os seios pipocam para fora da blusa, ok? Bom, como é que se resolve isso? Eu já estou em 7,45. A única maneira que me veio à mente, aí eu vou, deixa eu ver, cena 10 aqui, open, recent, cena, twisty 2, máscara, twisty 3. O que que eu fiz aqui? Eu joguei fora essa blusa e fiz o seguinte, fiz uma coisa que acho que nos salva em termos de animação, ok? Para de trazer ou vai me encher o saco, meu? Porra! Aqui, o que que eu fiz? Eu extraí a malha, object, edit mode, eu extraí a malha direto da nossa bonequinha aqui, ok? Vejam que coisa engraçada, ela está completamente diferente, isso aqui está parecido com o face, porque o face está aqui, enfim, é uma zona, né? É uma zona completa isso aqui, os dentes foram parar fora de... é um absurdo, cara. Mas é isso, eu resolvi fazer object mode, vamos ver aqui, vou clicar neste objeto, object edit mode, ou seja, eu tirei, eu peguei a triste, separei uma blusa dela e dei um mesh, separate, select, depois face, strung, along, normals e cortei a parte interna, porque eu só quero uma malha, ok? E isso deu uma malha colada no corpo, não só uma malha colada no corpo, mas já com armature, é uma armature que funciona, porque é a mesma armature, ok? E já com os mesmos pesos, portanto, se ela vem, vejam, se ela se movimenta, os movimentos, obviamente como eu estou puxando aqui, os movimentos se tornam mais brutais, né? Então, ela fica com movimentos, ok? Isso aqui foi o jeito que eu arrumei, matire o preview, de resolver esse problema. Você vai perceber no meio que mudou de roupa? Provavelmente não, mas ela mudou de roupa e você nem percebeu. Isso aqui deixa o objeto um pouco mais... Como está mais colado no corpo, vejam, os movimentos são todos mais realistas, inclusive os de... Esses aqui que estão sendo de simulation. Cara, por que ela tem simulation? Não tenho a menor ideia. Mas ela tem, ok? Então a gente deixou e é isso. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Este é o primeiro problema resolvido. Este é o primeiro problema.